o pessoal esse tutorial de vídeo que eu vou ensinar para vocês é respeito do vídeo guru ou videomaker e vou ensinar para vocês um truque de edição bem interessante vamos iniciar um novo projeto você vai escolher um vídeo dá ok aí vai abrir agora nós vamos fazer o truque de esma... de esmaecimento do vídeo ou você vai colocar um outro vídeo no fundo e vai aparecer a imagem dos dois vídeos misturado vamos lá você escolhe o vídeo aí você vem nessa opção aqui de expandir ou ampliar clica no expandir ou ampliar aí que acontece você vem você pode vir nas duas opções no chroma você dá o toque aí aqui você vai esmaecer para aparecer a imagem junto com a outra aí você vê qual que é a melhor tonalidade aí no caso por exemplo você não quer aí você vai fazer o seguinte dá o ok vem aqui na opacidade e você vai dar o tom de aparecer as duas imagens ou você pode vir em misturar e você vai selecionar o filtro 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 que você vem aqui ó tá vendo olha aqui ó ó como é fácil fazer isso eu quero que apareça mais então assim aí dá ok agora vamos lá ver vídeo como ficou bom é isso você vê que aqui você pode cortar o vídeo também tem a opção de dividir aí você pode deletar essa parte se você não gostou você pode deletar também tudo e escolher um outro vamos supor que você escolhe uma outra imagem é esse outro vídeo aqui aí você vem expandir e aí você vem aqui em chroma para testar se fica legal ou não olha aí olha aí agora ficou bem legal né e aqui você coloca mais ou menos ó ó tá vendo tá ok vamos ver como é que ficou se você quiser silenciar o vídeo você pode silenciar na opção desativar o mudo e esse daqui você também pode silenciar o vídeo abaixando o volume ó desce escorrega o dedo pronto e aí você pode por exemplo colocar um outro áudio no vídeo extrair o áudio de um outro vídeo também se tiver gostou do vídeo esqueça do like inscríbio no canal muito obrigado Tchau.